Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. É um prazer enorme poder, mais uma vez, receber você aqui no meu espacinho, velho. No nosso espacinho, na verdade, né? Se acomoda aí que tem mais conteúdo de Assassin's Creed Valhalla pra vocês. Eu sei que vocês estavam com saudade. Pois é, galera, essa atualização trouxe uma porrada de conteúdo, um monte de coisa oculta nos arquivos. E como vocês podem ver, né? Algumas coisas bem inusitadas, coisas que eu nem esperava ver no game, eu estou vendo e trago pra vocês em primeira mão. Aqui, como vocês estão vendo, nós estamos usando um set, um conjunto completo, tá? Completo com arma, montaria, ave, tudo, 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 inspirado em Monster Hunter. É, quem é mais fã aí, né? De Monster Hunter, Monster Hunter World, principalmente no último game e tal, tá ligado no que parece aí esse personagem e qual referência essa skin da ave tá fazendo, né? Mas antes de falar tudo sobre esse traje, sobre esse set, eu peço pra vocês que, por gentileza, já deixe aquele like desossador. Ajuda muito o meu trabalho. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema também. Você ajuda ele, ajuda o Liu e todo mundo fica feliz, né? Avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal Gamer Liu Games também, com um valorzinho bem pequenininho, tipo, cara, um valor de um cafezinho por mês. Você faz total diferença aqui no canal, me ajudando a manter esses conteúdos todos os dias, pessoal. Obrigado de coração. Ah, Kalil, eu não posso ser membro, não tem problema nenhum, tá? Só de você estar aqui, deixando seu like, compartilhamento, comentário, essa sua energia positiva, cara, isso não tem dinheiro que paga e eu agradeço de todo o meu coração. Bora pro vídeo. Então é isso, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, nós estamos usando uma armadura que é inspirada no... Oro... Oro tá... Ih, rapaz, agora eu vou ter que pegar uma colinha aqui, ó. Quer ver, ó? Odogarum. É isso aí, mano. Odogarum, que é o nome de um monstro bem conhecido, né? No Monster Hunter World. Uma praga, né? A primeira vez que eu encontrei com ele eu apanhei pra caramba, né? E aqui tá também como skin, vocês estão vendo aí pra Suning, a Legiana, que é outro monstro do jogo. Galera, eu não sei, sinceramente, eu não sei se nós vamos ter... Ou já teve, e eu perdi, né, aquelas colaborações, aqueles crossovers entre os jogos, tá? Mas aqui, se na verdade tivesse, ainda não foi anunciado, eu já tô dando um baita spoiler pra vocês. Porque realmente, esse conjunto completo, ele é inspirado em Monster Hunter, tá? Geralmente isso acontece quando tem esses crossovers, igual o de Destiny e tal. Já tô dando outro spoiler de traje que eu vou trazer aqui. Mas é isso, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Esse traje, ele é muito bonito, como vocês estão vendo, olha só. Deixa eu dar um zoom nele aqui, ó. Cara, saca só. Mano, esse capacete é maravilhoso. O manto todo rasgado, as peças do monstro, né, formando a armadura do personagem. Cara, eu adorei isso, sério. Olha o rosto. Peraí, aqui, ó. Caramba, olha isso aqui, velho. Ah, me desculpem. É modo foto, não tem jeito. Tem que tirar uma fotinha. Cara, é muito bonito. Deixa eu descer, ó. Isso aqui é muito característico de Monster Hunter, né? Esse tipo de braçadeira. Tá aí. Realmente, não tem nada a ver com Assassin's Creed. Mas falar que isso aqui não é bonito, mano. Você tá de sacanagem comigo. É bonito pra caramba. E com capuz? Vamos ver. Mano. Isso saindo no Reda, você não pega, não? Cara, eu pego na hora. Eu tenho certeza que isso aqui é PEC pago, né? Certeza, cara, que isso aqui é PEC pago. E por mais bonito que seja, mano, não invista seu dinheiro nesse tipo de coisa, tá? Mano, olha isso. Peraí, 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 peraí. Aqui. Mas é fato dizer que quando isso aqui sair no Reda, se você tiver Opala, irmão, você tem que pegar. Cara, que bonito, velho. Vem pra cá. Olha isso. Brabo, né? Muito brabo. Vamos dar uma olhadinha. Aqui nos atributos e tal. Ó, então vamos lá. Primeiro, veja como é que ele fica no inventário. Eu sempre faço isso em todos os meus vídeos, pra que vocês tenham um vislumbre 100% do traje. Bacana, né? Bem brabo. E vamos dar uma olhada nos atributos dele, então. Então, olha aí. Armadura, né? Elmo, o tal do Odogaron. Dizem que este elmo enlouquece quem quer que ouse olhar pra dentro dele. Eita, mano. Vamos lá. Aumenta... Quais são as vantagens, os atributos? Aumenta o atordoamento quando equipado. O bônus é mais 20 de atordoamento pro nosso personagem. Aumenta a velocidade em acertos críticos. Olha aí, mano. Pô, isso é interessante. Aumenta a velocidade em acertos críticos. Cada vez que você acertar com crítico, vai aumentar a velocidade do personagem. Aumenta o ataque com dano corpo a corpo, dano leve e dano pesado. Como é que... Ah, peraí, mano. Vou... Tô fazendo besteira, galera. Vamos aprender a ler, né? Interpretar texto, né, Calil? Ó. Aumenta o ataque, dano corpo a corpo, dano leve e dano pesado e a duração quando atingir o máximo de acúmulos. Então, ele não só aumenta a velocidade quando você faz acerto crítico, como ele também aumenta ataque, dano corpo a corpo, dano leve e vai aumentando isso, né? A duração do... De quanto tempo você vai ter esse boost de acordo com os acúmulos. É isso, né? Se a gente descer aqui, ó. Olha aí. Acúmulos são 5. A duração é 15 segundos, podendo chegar até 30 segundos, dependendo de quanto acúmulo você vai fazendo. Então, ó. Bônus de 5 a 20 de velocidade. 30 de dano corpo a corpo. 20 de dano leve. 20 de dano pesado. Cara, é bem completa essa armadura. Ela basicamente dá um boost em tudo que você tem, cara. Dano corpo a corpo, dano leve, dano pesado, aumenta a velocidade. Bacana. Bacana, bacana, bacana. Fora isso, ela vem com duas armas. A primeira dela é a Báculo de Garon. Escamas de Odogaron foram removidas e polidas para conceder um brilho afiado para a lâmina desta lança poderosa. Os atributos. Todos os acertos causam dano... Caraca, irmão! Todos os... Repito. Todos os acertos causam dano crítico após atingir um inimigo com ataque especial. Então, tá ligado quando você tem aquele ataque especial que você usa o L1? Atingir um inimigo com aquilo, você tem 5 segundos para acertar quem você quiser que todos esses ataques que você fizer vão causar dano crítico. Caramba, isso é brabíssimo. Um atributo para lá de desejável, não é não? Depois, nós temos uma... E é uma lança, beleza? Depois, nós temos um machado. Aquele machado menor. Nossa, que lindo, velho! Machado de Garon. Este machado anseia por violência, assim como a criatura que forneceu matéria-prima para ele. Todos os acertos causam dano crítico após atingir um inimigo com ataque de arrancada. Quando você fizer ataque de arrancada, você vai ter 5 segundos para atingir quem você quiser que você também vai causar dano crítico em todos esses ataques. Lembrando, repito, dentro de 5 segundos. O cooldown, o tempo de espera tanto dessa arma quanto da outra para você voltar a fazer isso é de 10 segundos, beleza? Ó, aqui estão as armas. Velho, elas são muito bonitas, né? Olha aí. Pera aí, guarda não. Guarda não. Ó, aqui a gente consegue ver mais detalhado. Muito top, muito top. Logo mais, aqui a gente consegue ver a lança. O cabo dela já é bonito pra caramba, olha só, pera aí. Não consigo, aí. Aí. Olha que bagulho bonito, velho. Mas a ponta é muito mais, né? Cara, impecável, impecável. Tá, e a montaria? E a montaria? É claro que a montaria seria o próprio monstro, cara. É sério, galera, é sério. Olha isso. A montaria é a própria besta, o próprio monstro. Cara, que lindo, irmão. Meu pai amado. E o rabão, o rabão, o rabão, o rabão, o rabão. Olha lá, ó. O rabão cheio daquele bagulho que ele joga na gente. Vamos lá. Vamos passear. O do garão. E se... Qual que é ele? O que ele faz? Ah, ele dá uma... Pera aí. Volta aqui. Cacetada, irmão. Olha a pata disso. Absurdo. Cara, é sério. Falem pra mim se vocês estão ligados em alguma... Em alguma colaboração entre os dois jogos, tá? Porque eu realmente não me lembro. E se não se lembram também, é porque não foi anunciado e isso aqui já tá spoilando vocês. Que vai ter aí essa colaboração, né? Da hora. Da hora pra caramba. E claro, tá aí. A nossa skin da Sunin, como vocês podem ver, ó. É uma legiana. Cara. Que absurdo, velho. Cara, olha isso. Muito, muito brabo. Muito brabo. Muito brabo. Gostei. Sério. De verdade, eu gostei. Repito. Não tem nada a ver com Assassin's Creed. Mas eu gostei desse traje, velho. E é isso, pessoal. Como eu falei pra vocês, isso aqui certamente é conjunto pago, tá? Mas fica de olho no Reda aí que vale muito a pena quando for anunciado, beleza? Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês curtiram. Se vale a pena pegar esse traje pago ou não. Eu já digo que não importa qual traje seja. É importante que você sempre pegue no Reda, né? Mas eu quero saber a sua opinião porque essa é a minha, tá? Se você concorda, se você discorda, comenta aí. Eu quero saber. Lembrando que tem muitas outras novidades que nós encontramos nos arquivos. Eu vou estar trazendo pra vocês. Fiquem de olho no canal pra não perderem nada, beleza? Um beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.